Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais uma aula na nossa TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de matemática nós vamos falar sobre calendário. Legal, né, crianças? Vocês sabem o que é calendário? Não? Então nós vamos aprender. Mas para iniciarmos a nossa aula eu trouxe um texto muito legal. Vamos acompanhar a leitura comigo? Os meses do ano. Cada mês tem uma ordem para poder usar em números também. É fácil entender. É só praticar. Estes são os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março e abril. Maio, junho, julho e agosto. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Gostaram, crianças, desse texto? Legal, né? Então, mas vocês sabem o que é um calendário, crianças? Bom, calendário é um sistema de contagem e agrupamento de dias que nos ajudam na organização do tempo. E vocês sabiam, crianças, que existe diversos tipos de calendário? Sim, existem diversos tipos de calendário e em todos eles nós encontramos o ano, nós encontramos os meses do ano e também os dias da semana. O nosso calendário, crianças, ele possui 12 meses. Quais são eles? Vamos ver? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, esses são os meses do ano. Vocês sabiam, crianças, que cada mês tem uma quantidade de dias? Sim, tem alguns meses que são maiores, com mais dias e tem outros meses que tem menos dias. Então, o mês de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, esses meses ele tem 31 dias. Porém, os meses de abril, junho, setembro e novembro, esses meses possuem 30 dias. Mas, e o mês de fevereiro, professora? Bom, o mês de fevereiro, ele possui de 28 ou 29 dias. Dependendo do ano, fevereiro só terá 29 dias quando ele for um ano bissexto. Dentro do calendário, também nós temos os dias da semana. Uma semana, ela tem sete dias. Vocês sabiam, crianças? Bom, e esses dias também seguem uma ordem específica. Como assim? Vamos ver aqui os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Esses são os dias da semana, criança. E quais são os dias da semana que vocês vão à escola? Vocês sabem quais são os dias? Será que vocês vão à escola no domingo? Será que vocês vão para a escola no sábado? Não, né, crianças? Vocês vão para a escola na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Bom, os feriados, né? Legal, né? Quem que não gosta de um feriado, crianças? E os finais de semana, eles são marcados com cores diferentes. Assim como os sábados e os domingos, que nós chamamos de final de semana. Por esse motivo é que vocês não vão à escola nem no sábado e nem no domingo. Nós chamamos esses dias de finais de semana. Chegamos, então, ao nosso desafio de hoje, crianças. Então, presta bastante atenção aí. Observe o calendário aí na casa de vocês mesmo, certo? E responda. Quantos meses há em um ano? Vocês lembram o que eu falei para vocês? Quais são os nomes dos meses do ano? E aí, vocês sabem? Então, crianças, respondam aí cuidadosamente, certo? Ainda temos mais um desafio. Marque os dias da semana que você tem aula. Quais são os dias da semana que vocês vão à escola? Então, marque aí. Ou melhor, vocês podem escrever também no caderno de vocês os dias da semana que vocês vão à escola. Ok, crianças? Bons estudos e até a próxima aula! Tchau, tchau, tchau! .